O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Luiz Dallazen é professor, bailarino e especialista em dança de salão. Atuou nas principais escolas de dança de salão da cidade e viajou pelo Brasil e por países da Europa e da América do Sul, sempre pesquisando e estudando a dança 2. Seja bem-vindo ao Papo no Café, Luiz Dallazen. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no Papo no Café. Tinha um prazer, tudo bem? Nada. Queria começar entendendo como a dança entrou na sua vida, porque eu vi que você tem formação em matemática. Onde que entra a matemática e a dança? Então, a dança entrou como um tropeço na minha vida mesmo. Eu nunca tive a intenção, o sonho de trabalhar com arte, trabalhar com dança. Minha família não tem histórico nenhum. Então, não é uma família que me estimulava a frequentar museus, espetáculos de arte, de dança. O máximo era um cineminha de final de semana, assim. E nunca pensei em passar por dança na minha vida. O Mundo das Exatas sempre permeou os meus sonhos, né? Então, eu sempre fui um gordinho nerd. Eu sempre tenho muito orgulho disso, porque eu era aquele que lia Senhor dos Anéis, que lia Harry Potter. Eu fui um gordinho do estereótipo do óculos, com todo estereótipo que um gordinho nerd tem. E sempre quis isso na minha vida. Era o Mundo da Engenharia, o Mundo da Matemática, o Mundo das Exatas, de alguma forma. Até que eu conheci um grupo de amigos. Nesse grupo de amigos, eles começaram a participar de um grupo de dança. Que, por acaso, é um grupo de dança no CFE de Paraná. E esse grupo de dança, eles começaram a se desenvolver, a participar e me convidaram. E quando eles me convidaram, eu fui lá fazer uma primeira aula. E eu me lembro que foi uma situação muito catártica, assim. E até é louco de pensar que, desde esse dia que eu fui participar, como um tropeço mesmo, porque eu não tinha planejado isso, até hoje eu não consigo lembrar de um dia que eu não tinha dançado na minha vida. Olha só. Porque foi tão importante, acho que a dança estava me esperando, né? Tem uma frase que diz que todo mundo quer a dança, mas a dança não quer todo mundo. Eu sempre digo assim, eu acho que ela estava me esperando, sabe? E ela esperou o momento certo e ela transformou a minha vida. Desde então, tudo que passa pela minha vida envolve dança. Inclusive a matemática. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso na matemática dentro da universidade foi como que o tango pode ajudar a matemática e a matemática pode ajudar no tango. Então, foi o primeiro trabalho científico que eu comecei a estudar foi dentro do curso de matemática. Que eu comecei a entender como que as formas poderiam ajudar no ensino do tango e como que o entendimento do tango poderia ajudar no ensino da matemática. Foi uma experiência muito legal. E já era dança de salão esse grupo de fete? Já era dança de salão. Era um grupo de dança de salão que eles estavam começando a formar, tinha um grupo de ginástica muito forte, e esse grupo de dança de salão que eles só trabalhavam com um gênero de dança específico, que era a roda de cassino, que é uma modalidade de salsa em roda, que é bem interessante, pouco difundida aqui no Brasil, mas ela existe há bastante tempo, e já era de dança de salão, então já era uma dança de páreo, então eu já entrei nesse mundo, então desde então eu não saí dele. Hoje bebo de outras linguagens de dança, mas o meu gênero matriz, assim, a minha linguagem matriz é a dança 2 mesmo. E como então relacionar tango e matemática? Fiquei interessada agora. Como que você chegou a essa conclusão? Porque daí tudo que eu comecei a ver, a partir do momento que eu comecei a estudar dança, eu comecei a achar links do meu métier, né? O meu métier era com as formas, com os números quase exatos, então eu comecei a pensar, o tango tem a questão do salto da mulher, né? E as figuras são todas muito geométricas, porque a música, ela é toda matemática, né? Eu falava, mas se a música é toda matemática, como é que a dança pode não ser? Daí eu comecei a entender que os pares, quando estavam dançando numa milonga, ou numa prática social, que é onde se dança tango hoje em dia, eles formavam figuras geométricas no chão. E esse entendimento espacial dessas figuras geométricas... Não, isso faz sentido mesmo. É, eles formavam figuras geométricas exatas no chão. E eles começaram a entender, eu comecei a pesquisar, mas ué, talvez esse entendimento das formas geométricas, nesse risco pelo chão, que os sapatos desses pares dançando fazem, um par que domine matemática, que entenda essa distribuição, possa criar de uma maneira muito mais inteligente aquelas estruturas ali, para ocupar melhor aquele espaço. Daí eu comecei a estudar geometricamente aquela estrutura ali toda. Fora de pensar no par, né? Se a gente for pensar num par abraçado, se você conseguir analisar todo ele, todo ele é formado por triângulos. Se ele é todo formado por triângulos, eu encontro uma figura geométrica. Você encontra uma figura geométrica, eu encontro o centro de massa. Você encontra o centro de massa, tudo vai se desenvolvendo. Tô falando grego, né? Mas faz sentido na matemática. Eu tô meio resgatando... Tando uma memória afetiva, assim, né, desse momento. Eu tenho tempo de terceirão. Diria que é desafetiva, porque a matemática não é muito o meu forte. Não que precise ser o foco, né, de quem dança. Quem dança não precisa saber disso. Mas eu acho que é importante a gente conseguir ter também esse estudo, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais esse entendimento. Por exemplo, eu consegui provar, em um desses estudos, como que eu consigo garantir dentro de um cilindro de contenção, que um casal dentro desse cilindro de contenção vai conseguir ficar equilibrado. Só pensando em matemática, não pensando em dança. Até quando eu aplico isso na dança, isso faz todo sentido. Então, eu consigo achar essa relação, ou essa correlação, que eu posso dizer. Mas não, porque ela precisa ser determinante, né? A dança é uma arte, e como arte, ela pode ser qualquer coisa, né? Não precisa disso. Mas é importante também pensar em novas formas, né, de ensinar a matemática, que é um estudo tão básico, né? Eu falei aqui, ah, sua versa matemática e tal, mas hoje em dia tem muitos ensinos que justamente querem romper com isso, para que as pessoas possam entender que em tudo tem matemática, né? Exatamente isso. Então, por exemplo, nesse estudo que eu fiz com o tango e a matemática, foi muito legal que eu trabalhei com uma turma de tango, o entendimento dos exercícios da matemática, e uma turma de matemática, esse entendimento dos exercícios de tango. Então, eu dei uma aula de tango para os alunos de matemática, para que eles tentassem entender regras dentro da geometria matemática. Ali dentro, e foi uma aula super divertida. Deu certo? Muito certo. Que legal. A gente desenhou o chão do pátio inteiro da Sash, que a diretora não gostou muito, mas foi uma experiência muito legal para os alunos e para mim, com toda certeza. Imagino. Você chegou a atuar na matemática? Atuei durante três anos, dei aula em duas escolas aqui, além dos meus estágios dentro da universidade, né? Eu me licenciei, sou bacharel licenciado. Então, além dos estágios, trabalhei durante três anos, andou aula, para o ensino fundamental e médio, e trabalhei com um pouco de terceirão também. E sempre nesse mundo, assim, né? Sempre eles sabiam que eu era dançarino de alguma forma, mas tem coisas bizarras, né? Porque eu, na matemática, eu sou uma pessoa séria, assim, né? As pessoas não me olham e eu não tenho estereótipo do dançarino, né? Com aquela cara de Latin Lover que as pessoas esperam, com a rosa na boca e tudo mais. Então, eu nunca me lembro de ter uma situação muito estranha, que eu dava aula numa escola particular aqui em Curitiba, e um aluno, eu participei num programa, esses programas de meio dia, dançando, divulgando um evento que ia até em Curitiba, que era a Bienal de Dança, e acho que esse aluno me viu na TV e eu, logo na sequência, saí dessa gravação e corri para a escola dar aula, que eu dava a primeira aula do dia. Eu nunca me esqueço dele, Matheus, o nome dele, ele olhava para mim e disse, professor, não sei, mas eu vi alguém muito parecido com o senhor na TV. Eu falava, Matheus, mas fazendo o que na TV, eles? Estava dançando. Eu falei, Matheus, olha para a minha cara, é o cara de quem dança, cara. Eu falei para a minha mãe, você não tem cara de quem dança, é muito sério. Eu falei, tá vendo, não era eu, Matheus, não era eu. Daí eu sempre enganei ele, mas ele ficava me olhando a aula inteira. Até que, sei lá, uns dois meses depois, ele foi assistir uma apresentação de uma prima e eu, por acaso, falava dançando esse dia, eu nunca me esqueço do olhar dele me esperando na saída do teatro, falando assim, você mentiu para mim e era você o tempo todo. Mas tem um pouco disso, assim, e eu gosto dessa função meio clara, quente super-homem que eu tenho com a dança na minha vida, né? Eu consigo transitar por mundos que me fazem ser um profissional melhor, assim, porque eu consigo beber de outras coisas, né? Infelizmente, no mundo da dança, no mundo da dança há dois, as pessoas são muito focadas em viver só aquele mundo da dança, o que torna a limitá-las um pouco, nesse sentido, né? E eu já gosto desse mundo heterogêneo, de beber de muitas coisas, eu acho que isso me faz ser um artista melhor, assim, é esse artista que eu quero ser. Não me esqueço que um grande professor de dança na minha vida falou para mim que a criatividade, ela está totalmente linkada à quantidade de informações que você tem. E eu penso muito nisso, né? Quantidade de coisas, que é o livro que eu estou lendo, a exposição de artes que eu vou ver, muitas vezes não tem nada a ver, até uma propaganda de algum remédio que eu vi que faz toda a diferença na minha vida como artista, de alguma maneira geral, na minha vida como professor, na minha vida como intérprete, e na minha vida como criador, né? Porque eu gosto muito desse mundo da autoria, que é onde eu estou bebendo bastante agora. Então, foi muito bom, assim. A gente entrevistou um tempo atrás o Otávio Nassur. Sim, incrível. Um grande amigo meu também. Sim. E daí o Otávio comentava sobre isso, sobre essa importância do reinventar a dança, porque dançar, todo mundo sabe, todo mundo faz, faz uma aula aqui, uma aula lá, mas é importante acrescentar essa criatividade para que você possa se reinventar, reinventar novos modos de dançar, de fazer. Com certeza. E a gente tem visto o seu trabalho e tem em seguida essa linha, né? É isso. Eu tenho bebido nesse lugar, assim. Isso me faz ser criativo, né? E nem sempre é beber do mundo da dança, né? Porque as pessoas, infelizmente, quando entram no mundo da dança, acham que é ver outros coreógrafos somente, ou beber de outros espetáculos de dança, que vai te fazer esse artista melhor. E às vezes não é isso, né? Vou te dar um exemplo. Hoje de manhã, eu estava fazendo uma aula com um casal muito importante de dança do Brasil, que trabalham com uma pesquisa da eltonia, da questão da sensação, do ato de dançar, com a conexão. A gente estava discutindo uma propaganda do Vicky, do Vicky Vaporubi, que eles eram uma propaganda de um dia dos namorados incrível, em que eles falam sobre o poder do toque. Que eles usam o exemplo de casais heterossexuais, de casais homossexuais, de como eles, na sociedade são mal vistos, e como isso os diferencia pelo simples fato do toque. E a gente estava discutindo como isso é importante, como a nossa dança teria o poder de desenvolver. Então, olha, o insight de uma aula aconteceu, uma propaganda comercial de um remédio, que, tecnicamente, as pessoas não veriam um link direto, mas para a gente fez todo o sentido de tudo que a gente trabalha. Porque a gente quer ser Vicky agora, né? Então, esse poder do toque que eles estão vendendo, a gente pensa que a nossa dança tem o poder de fazer isso. É esse lugar que eu gosto, de beber essas coisas assim. Bacana. Então, esse espetáculo você tem gerado nesse sentido de novas possibilidades da dança? Sim, de reinventar a dança 2 acima de qualquer coisa, né? A dança 2, infelizmente, ela tem, e por ser muito nova também, né? Ela é muito recente no sentido de criação artística. Ela já existe há muito tempo quanto prática social. Acho que essa é a grande diferença. Diferente das outras linguagens de dança, como o ballet clássico, como as danças urbanas, como o jazz, que já nasceram com o intuito de ser produto artístico, as danças de salão não nasceram com esse intuito. Nasceram com o seu encontro de duas pessoas que queriam ser felizes no salão de baile. Elas agora que começaram a ter um estudo. Então, isso é muito recente. E as pessoas ainda estão caindo em um lugar comum de se confundir. Então, às vezes, elas pegam exatamente o que elas fazem no salão e jogam num palco. Só que, ao mudar, ou fazer essa transposição coreográfica, como eu chamo, para esse outro espaço, é preciso ter uma outra linguagem, uma nova maneira de se pensar isso. E é nesse lugar que eu tenho estudado isso agora. Que linguagem é essa? Como ser dançadores sem perder o caráter característico delas, sem perder o gênero de dança que a gente estiver trabalhando, mas de uma proposta artística que seja compatível ao espaço cênico que a gente estiver inserido. Seja ele um palco italiano, seja um teatro arena, ou seja uma apresentação, um pátio de uma escola. Mas que ele seja diferente de algum outro lugar. Aconteceu uma situação engraçada, uns dois meses atrás, que é a minha parceira, a gente trabalha muito artisticamente aqui em Curitiba e pouco com prática social para a população em geral. A gente trabalha mais com aulas individualizadas. Então, eu nunca me esqueço de uma aluna que tem o hábito de nos ver só dançando no palco, olhou a gente dançando num baile, que a gente estava dançando com prática social, e falou no final assim, nossa, vocês dançam normal também. Né? Que foi a maneira que ela conseguiu identificar de não entender a diferença. mas que vocês lá no palco são algumas pessoas, mas agora eu vi vocês dançando igual a gente, vocês dançam normal também. Daí eu me lembro que a minha parceira olhou para mim e falou assim, pô, sabe que ela está achando ruim o que a gente está fazendo? Eu falei, não, eu estou achando muito legal. Porque ela entendeu que nós somos pessoas diferentes em cada um desses espaços. E acho que é nesse trabalho que a gente está querendo se desenvolver. Que quando estivermos num espaço de baile, nós vamos apresentar a prática social com o caráter que ela tem que ter. Mas também, quando a gente vai em cena, a gente vai valorizar a arte no mesmo patamar que as outras linguagens de dança têm hoje de respeito. E é isso que a gente quer fazer com as danças A2 ou as danças de salão. A gente pode chamar de uma dança contemporânea de salão? Seria isso ou vai além a proposta? Os técnicos e teóricos da dança chamam isso de dança de salão contemporânea hoje. Mas esse nome ficou meio datado. É, porque daí o que acontece? Os dançarinos contemporâneos estão se sentindo ofendidos. Porque o que a gente faz não é dança contemporânea. Entendi. Contemporânea no sentido de dança contemporânea é que eles defendem, né? Porque contemporânea no sentido de tempo, sim. É uma dança que é feita contemporaneamente aos dias de hoje. Então, eu gosto de chamar sempre de dança A2, né? Então, eu tiro o termo dança de salão e jogo o termo dança A2. Só que num contexto cênico. Mas sim, com certeza. Os teóricos todos chamam isso de dança de salão contemporânea hoje porque é uma nova maneira de se pensar essa dança do que era feito antigamente. Mas eu gosto de pensar no termo de dança A2 porque é o ato de dançar. E pode ser quaisquer dois também, né? E nem sempre só dois. Mas pode ser quaisquer pessoas, né? Mas é o conceito de estar abraçado junto com alguém e construindo alguma coisa junto. Que legal. Você tem um grupo de pesquisa, inclusive, né? É, a gente está participando de um grupo de pesquisa e está começando ele ainda aqui, né? Então, pelo fato de eu ter enveredado para o mundo acadêmico e o mundo acadêmico incita você a ser um pesquisador contínuo, né? Eu tenho levado isso para a minha prática normal, né? Então, junto com a minha parceira, a gente tem se unido a alguns casais e alguns pares que têm trabalhado no Brasil com essa pesquisa de dança cênica. A gente tem construído alguns trabalhos, né? Claro, ainda de uma maneira muito embrionária. Não estamos chegando tão longe ainda. Mas é um processo que eu acredito que a gente vai conseguir escrever essa história que é uma história muito recente e as pessoas estão vivas ainda, né? Eu sempre gosto de pensar nisso, né? Que as pessoas estão aí. Quem está começando a construir isso está aí ainda. A gente pode mapear a história do que já foi feito e pensar em estruturar isso de alguma maneira para isso acontecer. Mas estamos tentando entender essa identidade. Que identidade é essa da dança de salão? Nessa proposta artística, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, nesse momento contemporâneo. Não fazendo dança contemporânea, mas fazendo nesse momento. Deixando bem claro o histórico, né? porque a gente já levou algumas já, assim, de... Ah, o que vocês fazem não é dança contemporânea. Mas eu também sou tão resistente com esse lugar de quem manda em quem, quem é dono de quem. Principalmente com arte, eu acho que... Ai, nem os grandes artistas são donos de nada, assim, sabe? Dizer que isso é meu, isso não é, ou isso não é. E a dança contemporânea, a dança não, desculpa, a palavra contemporânea em todas as áreas das artes, ela é extremamente complicada e cheia de discussão, né? É, exato. Então a gente... Não tem. Não entramos nesse lugar. Mas se você for procurar, hoje em dia, os teóricos chamam isso de dança de salão contemporânea, que poderia se classificar, que é o trabalho que a gente tem feito hoje. Eu, minha parceira, e meu trabalho, particularmente, como pesquisador. Tá certo. Luiz, a gente vai fazer uma pausa aqui, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Papo no Café com o Luiz Dallazen. Papo no Café está de volta hoje com o Luiz Dallazen, bailarino, coreógrafo, produtor cultural e que mais? Pesquisador, matemático, poxa, dá para encher a mão aí, hein? De ação. Tá ótimo. A gente estava falando no bloco anterior a respeito da pesquisa na área da dança e que você está começando um grupo bem novo, né? Para pesquisar essa dança 2. Exatamente. Então, isso meio que, dentro da minha dissertação de mestrado, que eu concluí no passado, foi quando eu meio que tive certeza que esse é o caminho que a gente deveria pesquisar, né? Porque eu entrei dentro do mundo da educação. Então, imagina, eu queria pesquisar dança dentro do mundo da educação, de uma universidade federal, que é a Universidade Federal do Paraná, que até então não tinha tido nenhuma abertura para se pensar dança, para se pensar arte dentro desse mundo, porque eles viam a educação somente dentro do ensino formal. E eu não queria estudar a educação dentro do ensino formal, eu queria estudar do ensino não formal, que é onde a prática da dança acontece. Porque é louco pensar que a dança 2, ou o processo de ensino e aprendizagem da dança 2, nasceu com os grandes dançarinos, ou os que tinham mais facilidade, que eu chamo como os mais hábeis, dando seus shows no salão, e os menos hábeis olhando para eles e falando assim, me ensina a fazer esse passinho? Nesse momento se classifica aí uma relação de ensino e aprendizagem. Quando eu vou para o cantinho e mostro o passinho que eu sei fazer e que o menos hábil não sabe fazer, já tem uma relação de professor e aluno nesse sentido, né? E eu queria estudar como é que essas coisas funcionam até hoje, porque as pessoas se estimulam a querer ensinar a outra pessoa a dançar, né? Então, tudo deu desse ponto de partida, que o tema da minha pesquisa é sobre o prazer em dançar e ensinar a dançar. Que relação que tem no prazer que eu sinto em fazer alguma coisa que me estimula a tal ponto de crer que o outro sinta a mesma coisa que eu sinto? Por que essa relação? Porque você não está entrando num mundo glamuroso, não é um mundo fácil, não é um mundo que te remunere muito bem, é um mundo difícil, que não tem regulamentação, então você compete com qualquer um no mercado, qualquer um mesmo, passou aí na rua que você dá aula de dança, hoje pode abrir uma escola na porta da sua casa que não tem nenhum regulamento que diga pra essa pessoa que ela pode ou não pode. E tem muita ideia de que o bailarino, o coreógrafo, não é profissão. Exatamente, né? É um hobby. É um hobby, né? É, e eu sou um péssimo exemplo disso, né? Porque eu tenho um emprego, né? Eu sou funcionário público na vida normal e eu levo essas duas vidas mesmo, assim. Mas essa escolha de se fazer foi porque eu nunca quis perder o prazer. É louco, né? Me perguntaram, mas por que você não vive de dança? Você não ganha dinheiro com isso? Eu falei, não, hoje eu ganharia dinheiro, pra viver. Mas esse negócio me dá tanto prazer, tanto prazer de fazer, que eu não quero que isso seja, eu seja refém desse prazer para pagar as minhas contas. Então eu trabalho, acordo 5h30 da manhã todo dia pra ir pro meu trabalho, pra ralar um monte, pra que eu consiga durante o restante do meu dia experienciar esse momento do ato de dançar. Então eu consigo hoje escolher que projeto eu posso estar envolvido, por isso que os grupos de pesquisa me atraem muito, porque eu consigo coordenar a minha vida porque não é uma necessidade de subsistência, né? É um prazer mesmo e eu nunca quero que a dança deixe esse lugar na minha vida. Que lindo isso. Quando você foi pro mestrado na universidade, você entrou em que área? Na área da educação mesmo? Então, na área de educação. No setor de educação. No setor de educação na universidade da linha de cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, foi a brecha que eu encontrei. Mas até então, aquele setor, ele somente trabalhava com o ensino formal. É professor, sala de aula, escola tradicional e vamos pesquisar a educação ali dentro. E a proposta do meu projeto nunca foi essa. Foi de, não, vamos pensar que educação se faz em qualquer lugar. Né? E graças a Deus eu consegui dentro daquele sistema ter algumas resistências, mas tive pessoas que acreditaram na minha loucura e a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito legal que eu consegui fazer essa dissertação que eu quero levar agora pro doutorado também. Não sei se nesse mundo da educação, tô pensando ainda pra que mundo que eu vou, mas vai ser por esse lugar também. Que bacana. Falando um pouquinho de universidade, você fez parte da banca da Tessera, né? Já há alguns anos. Faz parte da banca da Tessera, há alguns anos. Três anos, acredito que eu tô fazendo parte da banca da Tessera. É uma experiência muito legal porque é uma linguagem de dança que não é do meu métier, né? Contemporânea. Contemporânea, moderna e contemporânea e que eu não sou um grande estudioso da linguagem. Então eu sempre deixo isso muito bem claro lá pra diretoria da Tessera dizendo assim, olha, mas eu não entendo do pezinho, do torto, da forma, dos 90 graus que isso faz. Sou um admirador, mas não sou um profundo conhecedor. E ele sempre deixa o clave assim, não, mas a gente quer a tua visão como artista. Porque é esse artista que lembra que a gente conversou lá antes dessa heterogeneidade, daquele que bebe de muitas coisas. eu sou essa pessoa curiosa. Sempre fui, na minha vida. E trago isso pra dança. Então eu assisto muitos espetáculos de dança, de teatro, assisto muitas exposições. Então eu sou um artista que consigo ter um olhar pra esse mundo hoje. E quando eles me convidam pra fazer parte da banca eu sou sempre o que faço essa peneira. A peneira de olhar com um olhar um pouco mais artístico e ver aquelas pessoas que seriam, que dariam um caldo legal pra compor a companhia durante o ano. Tem sido uma experiência muito legal. Então, com a própria Cris, com a Ellen, com o Pacheco, eu tenho um contato muito próximo à Ju, que são pessoas incríveis que eu admiro, que eu aprendi a ver dançar quando eu comecei a dançar. Hoje em dia eu consigo me chamar de colegas, né? São meus colegas. Então é tão gostoso isso. Então faço com muito orgulho. A dança te proporcionou também circular por vários países, né? Fazendo cursos e tudo mais. Como é que foi isso pra você? É, então daí vai aquelas questões da vida que vão te ocasionando, né? Por vários projetos que eu fui entrando e me envolvendo em várias esferas da minha vida desde que eu comecei a dançar. Eu nunca deixei de querer pesquisar a dança nesses lugares. Então foi lá. Fiquei convidado pra passar dois meses na Alemanha por um projeto que não tinha a ver com dança. Nesses dois meses eu quis conhecer a dança local, fiz aula todos os dias e conheci como aquele corpo europeu se mexe e aquilo me transformou muito. Daí eu consegui viajar a América Latina inteira por outros projetos do trabalho também que me levaram a pensar dança de outra forma. Então quando a gente comecei a perceber eu já sempre organizava a minha rotina pra que em algum momento eu pudesse estar em algum ambiente dançante conversar com algum profissional local dançante isso abriu muito a minha cabeça, né? Que era uma dança muito localizada e datada desse país que eu vi da onde eu aprendia e quando eu comecei a ver que o ato de dançar junto com alguém permeia qualquer cultura nas suas diferentes possibilidades isso foi uma experiência muito legal. Então eu tive eu me considero eu odeio essa palavra mas eu me considero uma pessoa sortuda de ter podido linkar as oportunidades que a vida me colocou como profissional e ser humano de conhecer outros países com essa minha curiosidade de entender como essa dança funciona isso eu acho que faz toda a diferença do profissional com o Sochi Fala um pouquinho de Teatro Bolshoi Vamos falar vamos falar foi uma experiência muito legal também Me conta como foi Então o Teatro Bolshoi aqui no Brasil fez uma parceria não por iniciativa do Teatro Bolshoi mas por iniciativa de um professor aqui de Curitiba com um professor de tango muito importante que formou grande parte do profissional que eu sou hoje chamado Marco Tonyas e ele compôs um curso de qualificação profissional em tango dança que era um curso totalmente pioneiro no Brasil até em Buenos Aires ele não existia trouxe um time de professores maravilhoso de Buenos Aires e ele e alguns professores aqui do Brasil para fazer um curso profissional para fazer um estudo científico do que seria esse tango dança e foi totalmente pioneiro então durante três anos da minha vida eu fui todos os meses para Joinville a gente passava um final de semana imersivo dentro da escola do Bolshoi estudando tango então pouca gente sabe que dentro da escola do Bolshoi teve uma iniciativa de tanto sucesso que passaram muitos profissionais por lá alguns absorveram não tanto quanto foi mas para mim foi bem catártico na minha carreira assim que foi a chance que eu de ter abrir um pouco a minha cabeça para as infinitas possibilidades né esse professor que guiou a criação desse curso que era o Marco Toniasso ele era o pupilo de um grande profissional chamado Rodolfo Dins que infelizmente faleceu uns dois anos atrás e ele tem um livro chamado Ansiosa Busca pela Liberdade o tango Ansiosa Busca pela Liberdade e eu esse livro é meu livro de cabeceira assim meio que a minha bíblia está ali do lado da minha cama sempre que eu me perco um pouco nesse caminho eu volto para ele porque justamente isso que o curso me fez eu tentei encontrar dentro dessa forma em que eu era conduzido nessa dança a ser livre e ser eu mesmo no ato de dançar junto com alguém e isso eu acredito ao Bouchard na minha vida assim esse ato de ir para Joinville pesquisar lá foi muito importante que legal e por que o tango te atrai tanto dentre as tantas possibilidades aí de salão é engraçado essa pergunta porque o tango foi o último gênero de dança que eu aprendi dentre todos a dança de salão então eu aprendi samba aprendi bolero aprendi zuki aprendi salsa aprendi forró sertanejo todos os outros vieram porque eu fazia parte de uma companhia de dança de um grupo de professores que eles sempre falavam que o tango era muito difícil o tango era muito difícil o tango era muito difícil e parece que ele entrou no meu subconsciente o tango era muito difícil eu falei que era muito difícil então se é muito difícil vai ficar lá longe até que em 2006 isso eu já dançava há uns 5 anos é quando eu falei não se é difícil não importa eu vou ter que aprender esse negócio fazer de alguma forma também teve uma situação catástica que eu comecei a fazer fazer parte isso é importante essa relação vou viver essa memória efetiva agora que eu fui num navio trabalhar como dançarino do navio numa temporada e eu me lembro que eu dancei com uma senhora e ela me deixou no meio da pista porque eu não sabia dançar tango foi bizarro eu estava super nervoso porque eu não sabia e ela me deixou no meio da pista e eu me lembro que eu voltei dizendo eu quero aprender dançar tango foi isso e daí juntou eu falei independência difícil eu vou aprender porque meu foco era voltar no ano seguinte daquele navio e tirar ela pra dançar e falar eu sei fazer esse negócio dança comigo agora que eu sei fazer esse negócio e foi isso olha que louco como as coisas da vida vão entrar eu já dançava já dançava bem já tinha participado de um monte de espetáculos nessa época mas ainda assim essa sensação ficou marcada de alguém que disse que aquilo talvez o desafio de alguma coisa que eu não tivesse domínio e ele me tomou eu fui pra Buenos Aires todos os anos vou pelo menos duas vezes ao ano agora estudar lá com os principais profissionais hoje seria o carro-chefe dentre os gêneros de dança na minha vida mas eu não gosto muito de pensar nisso parece que você se limita eu gosto de pensar que eu gosto de dançar junto com outra pessoa eu sempre digo que quando eu estou me perdendo nesse caminho eu olho pra trás e digo o que eu estou fazendo aqui eu nunca posso me esquecer que é o ato de eu encontrar o corpo de alguém e hoje em dia qualquer alguém e ser feliz junto sabe é isso que me motiva pra mim dançar é isso seja tango seja boleto seja samba seja o que for seja o silêncio que a gente possa dançar que a gente possa dançar esse silêncio que a gente está ouvindo ou não vai ser isso um encontro de dois corpos querendo ser felizes juntos que legal se der mais ou menos isso a gente está falando dessa relação da dança do professor e tudo mais você dá oficinas no festival de Antonina que inclusive está pra acontecer mais um próximo esse ano eu estarei lá de novo e uma oficina de dança até pra iniciantes é isso? sempre pra iniciantes eu nunca no festival propus uma oficina que não fosse pra iniciantes por quê? eu gosto de trabalhar com iniciantes eu tenho um prazer por mais que hoje minha agenda de trabalho seja quase 90% trabalhando com profissionais por causa do meu nível de estudo as pessoas me buscam mais por isso garanto que meu prazer principal é quando uma pessoa que totalmente crua no sentido de entendimento e a gente conseguir construir esse pensamento junto então no festival foi uma proposta muito legal eu fui dois anos sozinho e os últimos dois anos estou indo com uma professora aqui de Curitiba também e a gente tem construído essa proposta de cada ano levar uma proposta diferente pra que aquelas pessoas que não precisam saber dançar elas de alguma maneira se desenvolvam de alguma maneira descubram alguma coisa e se conheçam acima de qualquer coisa então isso é muito legal e o que vem esse ano? então esse ano vem uma coisa bem diferente bem diferente a gente estava conversando porque é bem louco é bem diferente porque quando a gente conversou a gente falou a gente tem que ir com uma proposta que a gente não foi ainda então eu já levei bolero já levei samba já levei forró a gente já levou as práticas sociais de uma maneira de base tranquila mas a gente nunca levou uma simbiose que seria totalmente desconexa no seu sentido então a gente escolheu o soltinho que é um gênero de dança tipicamente brasileiro que reúne algumas danças do swing norte-americano na sua essência que é tipo charme tipo charme é uma mistura do charme com o swing com o Lindy Hop são coisas que a gente não bebe muito mas que é com todas as músicas que a gente dança nas festas de formatura poderia ser encaixado ele é bem versátil nesse sentido e o nosso sertanejo de hoje então a gente vai fazer um estudo com as pessoas de lá que no fim das contas essas coisas que sei lá o jazz norte-americano e o sertanejo que parecem tão dispares na sua composição quanto música lá na essência eles estão muito mais próximos do que a gente imagina e quanto dança eles são muito similares só o estímulo musical que diferencia eles de alguma forma então a gente vai tentar criar que conexões e desconexões existem nesses dois gêneros de dança e nesses gêneros de música pra gente entender de que forma um pode ajudar o outro cada um dentro do seu caráter mas vamos ver o que vai sair desse pessoal espero que o pessoal goste isso é legal além do festival o que mais está por vir aí Luiz? tem tanta coisa boa então esse ano foi um ano que eu estou produzindo muitas coisas legais tem um espetáculo que estreia agora em agosto no José Maria Santos na primeira semana de agosto que chama-se Senhor e Senhora do Meu Coração que a gente vai trabalhar com oito personagens de Shakespeare e um poema que tem na obra de Shakespeare em que ele alguns historiadores acreditam que Shakespeare tinha alguma tendência à bissexualidade e ele escrevia de alguma maneira dúbia com seu inglês muito inteligente poemas em que você não consegue identificar se ele está escrevendo para um homem ou para uma mulher então a gente criou uma obra para falar sobre esse poema que é um poema que pode ser tanto traduzido para o masculino como feminino e chama-se Senhor e Senhora do Meu Coração que era como Shakespeare chamava esse ser amado que ninguém sabe quem é até hoje mas baseado nas personagens de Shakespeare então tem Petruc e Catarina tem Hamlet tem Macbeth tem Romeo e Julieta tem Othello e Desdemona e todos eles conversando para tentar entender quem é esse Senhor e Senhora do Meu Coração de Shakespeare e o espetáculo é super legal ele começa de dentro do palco termina na plateia é uma composição bem contemporânea nesse sentido que a gente estava conversando antes e além disso eu tenho um mural de pesquisa que chama-se Me Ensina a Solidão em Ser Só Dois em que eu estudo quais são as possibilidades de ser livre junto com alguém porque quando a gente se conecta junto com alguém a gente sempre pensa na perda e a gente tem estudado na prática social e na parte artística que talvez a gente ganhe muito mais sendo junto com alguém não preciso ser menos para estar junto com alguém então a gente chama de Me Ensina a Solidão em Ser Só Dois no sentido mais lindo que essa solidão da entrega de um para o outro pode acontecer que isso é para novembro desse ano muita coisa acontecendo é, estou vendo Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui muito sucesso viu vem muitos muitos e outros espetáculos vão vir sempre novos desafios para mobilizar encher esse coração acho que isso que me motiva então tem muita coisa boa que a gente pode construir ainda junto tá certo muito obrigada obrigado a vocês Tchau Tchau Tchau